Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como eu faço esse sexto aqui, a de palha de coqueiro Vou mostrar a vocês o passo a passo Você pode fazer de vários tamanhos, de várias alturas que a pessoa quiser Ser maior, ser menor, ser mais baixo, ser mais alto Vou explicar tudo a vocês o passo a passo Aqui você pega a palha de coqueiro Esse aqui eu vou fazer com 15 palhas 15 palhas é isso O tanto de palhas que você vai usar é o que vai dar a largura do sexto Esse sexto aqui no caso é maior Se você fizer com 10 palhas vai dar um desse aqui Isso eu vou fazer com 15, vai ser no caso do tamanho daquilo Você tira a palha de coqueiro Um lado faz um sexto e o outro lado já faz outro Dá dois sextos, aí você corta no meio E tira essa parte, todo esse excesso aqui É pra ela dobrar Fazer essa curva aqui E aí E aí Ela já vai movimentar Aí aqui Você tira uma palha aqui Pra deixar esse espaço aqui Que é pra juntar aqui Isso aqui também, esse espaço Aí você dá uns cortezinhos aqui De um lado e do outro Aí você vai precisar de um cordão Que é um cordão qualquer que você tiver Você vai juntar as duas pontas Juntar Já vai amarrar aqui Amarrar bem forte Pra eles não soltarem E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, aqui já formou o círculo. Vai ser a base do círculo, que é essa parte aqui. Agora chegou a hora de trançar as palhas. Eu vou começar daqui da emenda. Você pega a primeira, passa por baixo e vem intercalando aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer com cinco palhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Essa aqui foi feita com seis. E essa aqui eu vou fazer com cinco, para mostrar para vocês. Isso aqui, a quantidade de palhas que você vai trançar, é o que vai definir a altura do círculo. Se você lutar menos, ela vai ficar mais baixa. Se você lutar mais, ela vai ficar mais alta. Aí a próxima, você já vem por baixo. Essa aqui foi por baixo. Por cima dessa, essa aqui já vem por baixo. Essa aqui foi por cima. Essa vem por baixo também. E vai sempre organizando aqui, para ficar sempre na mesma posição. Não pode ficar assim. Ela tem que ficar sempre na mesma posição. Então, vamos lá. Tchau. 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 E é o mesmo processo, até chegar no final. Sempre organizando aqui ela, para ficar um cesto bonitinho. Tchau. 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 Amém. Sempre segurando aqui pra ele não soltar. Ó, aqui já acabou. Aí eu já peguei na outra que já tá presa. Deixa eu arrumar aqui. Quando chega nessa parte, você pega somente as últimas, soltar aqui ela vai desmanchar. Você prende somente elas, solta aqui as primeiras. E você vai liberar ela aqui, ó. Pra dar espaço. Aí você vem com a próxima aqui. E vai preenchendo aqui, ó. E aí Vamos lá. Pronto, aqui já é a última. Sempre na mesma posição. Essa paletinha aqui, ó, ela tem que estar sempre nessa posição. Se ela dobrar pro lado de cá, assim, ó, pro lado de cá vai dar errado, vai ficar feio. Sempre na mesma posição. Paletinha amarelinha sempre pra um lado só. Aqui já é pro outro lado. Sempre do mesmo lado. Aí terminou. Aí você vai puxando ela, ó. Puxando de um em um, ó. Não precisa puxar muito, porque depois vai ter que puxar de novo. Vou mostrar nesse processo. Sempre igual. Se uma tiver pra baixo, as outras sempre vão ficar pro mesmo lugar. Ó, essa aqui ficou pra cima. Você coloca ela pra baixo. Sempre pra baixo. Ou tudo pra cima ou tudo pra baixo. Puxou toda ela, entrou toda. Agora é hora de dar formato à cesta. Você vai pegar ela aqui, ó. E vai dar formato à cesta. Feito isso, ele já folgou aqui de novo. Aí agora você vai puxar de novo pra apertar ele novamente. E vai dar formato à cesta. Pronto. Aqui eu vou dar mais um formato aqui a nele. Vou puxar novamente pra ficar bem firme. com soma cobertura. Aqui eu vou dar mais um. Se tiver alguma folgada no meio, você vai e puxa ela, pronto, aqui já tá pronto, aí esse formato que ficou aqui ó, tipo uma espiral, você vai juntar todas elas aqui ó, pela ordem, não pode pular, pegar primeiro essa não, você tem que pegar sempre na ordem É pra ficar certo É na ordem aqui, até juntar todas elas Aqui eu juntei Aí você pega outro cordão E agora você vai amarrar aqui também Aqui não precisa arrochar, se você arrochar não vai dar certo, você tem que deixar ele folgadinho mesmo, que é pra dar espaço aqui a palha E agora você prende aqui, organiza aqui direitinho E agora é a próxima etapa Eu vou cortar aqui esses biquinhos aqui ó, da palha, pra facilitar Pronto Aqui você vai pegar aqui ó, vai escolher uma aqui, sempre aqui a frente, não pode ser pra trás, sempre a frente, ela tá vindo pra cá Aí você pega aqui na frente Escolhe uma Escolhe uma E passa ela aqui ó Passou ela aqui Você puxa Vai fazer esse movimento aqui Aí a próxima é do mesmo jeito Aqui ó E ao contrário Aqui Aqui ó E vai botando todas elas Sempre organizando elas Ó Já vai dando esse formato aqui ó Aqui é o centro dela, tipo um girassol E aí E aí E aí Vamos lá. Aí você faz isso com todas elas. Não pode pular nenhuma porque senão vai dar errado. Tem que olhar direitinho aqui. Tem que olhar direitinho. Tem que olhar direitinho. Não precisa puxar muito porque depois eu vou puxar de um em uma. Aí não precisa puxar muito agora. Deixa eu puxar depois. Pronto. Terminei todas elas. Aqui ó, já deu o final dele que é igual aquele ali. Aqui agora eu vou centralizar ele aqui. Já tá no centro. Já vem mais um pouquinho pra cá. Centralizou você vem puxando ele. Aqui. 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 Aqui já é o fundo da cesta. Aqui no caso se for um cesto maior, você vai ter que trançar mais. Aqui eu só vou... Já dei aquela trançada primeira. Agora eu vou dar a segunda trançada. Eu acho que já vai ser o suficiente. aqui. Trançou aqui. Aí já vem com a próxima. Aqui. Já pega aqui. Sempre na mesma posição. Pra ficar bonitinho. Ó. Vai trançando aqui. Enquanto mais o fundo do cesto for maior, mais você vai ter que fazer esse trançamento aqui. Deitar aqui você pode ir trançando de novo. Só que como já vai fechar o fundo, não vai precisar mais. Se o fundo for maior, você vai ter que trançar mais vezes. aqui ó. Sempre há um canis aqui do banheiro. E essa aqui já foi errada, sempre na mesma posição aqui, se não tiver cuidado, você faz ela na posição contrária, já que não vai ficar legal, tem que fazer sempre na mesma posição, aqui ó, puxa ela aqui no final e coloca já na posição. Então, vamos lá, vamos lá. 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 só coloquei um, esqueci de colocar o outro esse aqui também agora vou cortar todos eles pronto está pronto o seixo você pode usar para colocar pães bolachas para que você quiser aqui no seixo a gente usa muito para colher feijão seco, farro na horta colher algumas hortaliças para fazer o almoço e também eu faço ela com a alça trançada também aí se vocês quiserem ver que eu faço também esse novo modelo vocês deixem aí no comentário que em breve eu mostro a vocês como fazer a alça dela e também eu faço essa flor aqui que é também da palha do coqueira aí se você estiver interessado deixe um comentário aí que eu mostro a vocês o passo a passo de fazer ela esse foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau